Contra filé acebolado Temperar no shoyu Shoyu e pimenta Pimenta do rei Esse Fica uma delícia, hein, com o shiro gohan Uma boa mistura Não precisa mais nada Oishii Temperado no shoyu Pimenta calabresa Pimenta do reino E bora comer com o shiro gohan Shiro gohan é arroz branco Japonês Isso é muito gostoso Meu almoço de hoje Shiro gohan Tchau JAPINHA CORORIDA É muito importante, dá um trabalhão e a gente não ter reconhecimento é tão triste, né? Se vocês puderem dar uma moralzinha, curtidas básicas, não custa nada, né? Uhul! Tchau! 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 Tchau!